Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Vamos falar sobre o planeta Chupão? Esse planeta Chupão que muitos têm falado nessa época de transição, que é um planeta que vai se aproximar da Terra e ele vai levar dois terços da população da Terra com ele. Então aqueles dois terços que não estão enquadrados na moral da Terra serão mandados para esses planetas. E quem vai herdar a Terra é aqueles que têm menos, mais moral, é claro, que ficarão aqui como herdeiros da Terra. Então um terço fica e dois terços vai ser expurgado. Diante disso muita gente fica preocupada, meu Deus, será que isso vai acontecer comigo? Será que eu vou estar no meio desses expurgados? Será que eu vou embora de alguma maneira? Será que eu já tenho méritos para ficar aqui na Terra? É só seguir os ensinamentos de Jesus que com certeza terá méritos para ficar aqui. Mas quando eu lembro dessas coisas aí que as pessoas estão falando, eu lembro do meu amigo Carmelindo. Carmelindo é um grande amigo nosso aqui de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, e ele é um instrutor muito querido nas escolas de aprendizes, nas escolas espíritas aqui na nossa região. E ele dizia o seguinte, pessoal, não se preocupa muito com esse planeta chupão. Já que de cada três, dois vão ser mandados embora, faz o seguinte, procura andar junto com dois que não valem nada que vão acabar escolhendo você para ficar aqui. E a gente morria de rir com as histórias do Carmelindo, com esse bom humor dele. Mas o que a gente tem que lembrar é que existe expurgo sim, e a doutrina espírita avisa isso para a gente. No livro A Caminho da Luz, nós vimos isso, que aqueles irmãos foram degredados de lá, da estrela capela, para vir aqui para a Terra. Um planeta que era totalmente inferior em relação ao deles. E eles vieram aqui expurgados. Isso vai acontecer também aqui na Terra. E a gente vê no capítulo cinco, no capítulo três, item cinco do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós veremos que os mundos são estações em que os Espíritos encontram os elementos de progresso apropriados ao seu adiantamento. Ou seja, de acordo com a elevação moral, vai ser o lugar que você vai. Então, se nós estivermos elevados moralmente para ficar na Terra, num planeta regenerado, ficaremos. Se não, seremos expurgados, que o próprio Evangelho também fala isso para nós. A obstinação no mal fará com que ele permaneça num mundo infeliz ou ser relegado a um mundo ainda mais infeliz. Olha, ou ficará no planeta que está, se o planeta não regenerar, ou então será mandado para um pior ainda, para um mais infeliz ainda. Então, a doutrina espírita avisa isso para a gente. Só que a gente não precisa ficar preocupado, não. Vamos fazer o bem que nós estaremos enquadrados entre um terço, que vai herdar a Terra, ou ir até para planetas melhores. Porque a doutrina espírita diz que os escolhidos serão aquelas pessoas propensas à melhoria e à transformação moral. Essas, sim, serão os escolhidos. Porque a Terra, por exemplo, ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas sim daqueles que, já tendo progredido de alguma maneira, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento regenerador. Esses são os que ficarão aqui. E todos nós temos chance. Basta iniciarmos na prática do bem. Tudo bem? Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima!